1, 2, 3, let's go! Boa noite pessoal, daqui a pouco mais estamos em mais um vídeo para hoje a cena marada. Vocês se não viram no canal devem ter visto Drunk Case Opening, mas hoje o night teve a pior ideia de sempre. Não é a pior ideia, para vocês vai ser engraçado, mas se não viram o último vídeo, procurem no canal Drunk Case Opening, eu vi uns 7 shots pelo meu grande azar e fiquei às curvas. Hoje eu decidi apostar e fazer digamos um joguinho que eu ganho o perca em frasque vodka preta. Eu sei que é vodka preta, mas é o que eu tinha em casa neste momento, até tenho duas garrafas como podem ver, se uma acabar tenho outra com restinhos, porque isto é interessante. Eu abro uma e bebeu e depois meu pai supostamente abriu uma e bebeu e achámos um bocado no fim em vez de acabar a minha. Não importa, ok? Conosco hoje, para fazermos esta brincadeira, temos o Ruben e o Rui, que estão na chamada. Como é que é, Manos? Eles, obviamente, estão aqui só para dar um backupzinho, ok? É, eu queria beber, mas... Olha o night, aposta aí e tal, pronto. Por isso pessoal, se chegarmos, está prometido, se chegarmos aí aos 800 likes, eu começo a fazer apostas e beber ao mesmo tempo. Então, qual é a minha ideia? Muito simples. Eu vou apostar sempre por um volto de 30, 40, 50 euros. Depende do que me apetecer. Não há tipo um valor fixo. 30, 40, 50 euros por essas voltas, ok? Se eu perder o pote... Isto é muito interessante. Se eu perder o pote, digamos, se não ganhar, bebo um shot. Se eu ganhar o pote e o pote for abaixo de 100 dólares, eu não bebo nada. Se o pote for acima de 100 dólares, depende dos shots que eu bebo. Porquê? Se ganhar 100 dólares, bebo um shot. 200 dólares, bebo 2. 300 dólares, bebo 3. 400 dólares, bebo 4. E assim sucessivamente. Por isso, se eu tiver a sorte, barra azar, de ganhar um pote de 1000 euros, eu tenho que afrascar 10 shots. Posso ficar com 1000 euros no bolso, mas vou logo dormir a seguir. De qualquer forma, vamos ver a sorte e, amigos, eu vou começar a entrar eu primeiro no pote, pode ser? E vocês, tipo, apreciam aí a situação. Pronto, vamos lá, Manos. Eu vou apostar já, ok? Isto é capaz de estar um bocado... Isto parece estar assim um bocadinho mais lento, mas não tem mal, ok? Eu vou entrar aí a grande já. Aí com 23 dólares. Vou entrar já com 23 dólares. Portanto, está a ser muito rápido. E, pessoal, a merda é se eu perco todas as vezes, eu fico bêbado. Se ganho todas as vezes, fico bêbado. E vocês me digam... Oh, Neite, você é bode que é preta. Eu vi 7 shots. Manos, eu vi 7 shots. É daqui falado. Manos, eu vi 7 shots. Outra vez no Drunk Case Opening. E fiquei meia horinha assim meio... Meio... Arestas. Não estava bêbado, mas estava assim meio... Pronto, ainda por cima, eu tenho um monte de coisas para fazer ainda. Por isso, isto vai ser um jeitoso. Vamos ver se eu consigo entrar a tempo. Vamos ver. Atenção, se eu não entrar no pote, obviamente que não conta nesse pote. Estamos certos? Eu tenho que entrar no pote. Lógico. Por isso, bora lá. O pote está com 173 dólares e eu já entrei. Vocês estão a ver, né? Ganhas e vites com a família. E se pões no final uma pessoa conversa, amigo. Agora, se eu ganhar este pote... Se eu ganhar este pote... Se eu ganhar este pote, tenho que me enfarcar. Dois shots. Se não ganhar, tenho que enfrascar um. Isto é injusto. Mas é assim que vai ter de ser, manos. Está a rodar. Está a rodar. Estou meio rouco, pai do ex. Está a rodar. Está a rodar. Está a rodar. E já enfarca o Neite. Pegue lá, mano. Espera. E olha o gajo que ganho. É uma ódia. Mano, acho que não é. Pessoal, eu até vou-vos mostrar. Eu não queria estar aqui a habilitar-me. Para já eu posso meter o shot a meio do ar. Quando já estiver a ficar com arexas, esqueçam essa ideia, ok? Aí está. Como podem ver, eu não queria sujar o meu Blue Yeti, mas pronto. Pessoal, aí chegará. Um, dois, três e... Que puta, manos. Foda-se, puta. Vocês estão bem aí? Já, já. Pai, eu vi o primeiro shot, pessoal. Depois está, é fácil. Então, um primeiro, está tudo. Ardeu um bocado. Não está habituado. Olha, mas vocês acham que devo após já ou não? Vou fazer-me assim. Eu sei quando é que vou apostar. Vocês dizem um valor. Quem quer ser o primeiro valor? Posso meter o valor que eu quiser? Não, não. Entre 20 e 50. Um valor, Rui. Entre 20 e 50. 20 e 50. Um valor. 30. 30, ok. O Rui diz para pôr 30. Para entrar já. Bons beza de sorte que está connosco. Manos, isto... Isto agora convinha o site acordar, não é, pessoal? Porque este site está muito lento. As bosses depois não liguem de facto a dizer ou os lábios pretos ou os dentes pretos. Isto é a vodka preta, ok? E quem estiver a dizer que a vodka preta é para fraquinhos, bossas são os melhores da zona, ok? Não há problema nenhum nesse aspecto. Então, o Rui diz para eu meter 30. Eu já nem consigo ver os números. Mas pronto, 30. Ai, eu sou com um copo. Estou a gozar, pô. Estou a gozar, pô. Deixas mesmo. Foda-se. Agora estava a gozar, oh boy. Estou a tentar pôr 30. Oh my god. Eu acho que não vou tempo. Acho que não vou tempo. Acho que não vou tempo nestes potes. A bosta, pessoal. É que se eu não for a tempo num pote, vocês basicamente estão tipo à espera. E o objetivo era eu estar sempre a entrar em todos os potes seguidos. Eu vou tentar me despechar, pois. Olha o tamanho dos potes. Por isso é que o Knight está a fazer esta brincadeira, pessoal. Porque o Knight sabe que os potes estão grandes. Estão a perceber? Eu vou tentar entrar. Não é uma critica que entra a tempo. Estou a aceitar. Já não entro no pote. Pronto. Não importa. Vamos entrar no pote a seguir com 30 dólares. De qualquer forma, pessoal. É muito importante. Se quiserem apostar no skinjoker, está aí na descrição. Vou falar nisto antes que fique com arestas. Antes que me esqueça. Está aí na descrição no skinjoker. Ganhou outra vez. E entrou o Knight. Qual foi o ticket? Diz qual foi o ticket. Ticket médio, mano. Ganhou outra vez. Não, não, não. Foi puto. Manos. Para quem não sabe esta capa que eu postei sem querer. Tem um sticker dos Titan Hollow. Da Katowice 2014. Ai, foi. Não é um sticker Hollow. Mas é um sticker dos Titan. Da Katowice 2014. Dos Titan. Não Hollow. É um sticker simplesmente. Por isso. Eu já fui estúpido. E a pau da minha estupidez vou ver um shot. Agora estás tipo a meter 40 mas diz 30. Manos. Pronto. Aquilo diz 30 mas eu meti 40 basicamente. A pau da minha estupidez. Ok? Olha. Manos. Isto é que dá quando o Knight faz merda. Estás a falar. Foi da arma de ontem? A arma de ontem? Foi aquela arma com o sticker e eu enganou-se. Enganei-me e meti uma arma pessoal. O gajo viu sobre um copo e já está tudo maluco. Dois, dois. Acabei de ver um agora. Daqui agora está a meter a faca e o caralho. Eu vi outro agora pela merda que eu fiz. Pessoal, agora vai ser assim. Dando a Bartolo. Ele no final está ele a meter as facas. Homem. E depois ganhava. Esquece. Limpeza logo. Ainda bem que estamos aqui. Para dizer-vos que não. Senão começas a meter as facas. Mas eu fiz merda. Putz. Se eles já estiverem lá não vai adiantar de nada. Né mano? Não diz assim. Vou meter as facas não. Pronto. Mas de qualquer forma mano. Eu meti a capa sem querer. Ok? Não era este o meu objetivo. Eu meti a capa sem querer. Ok? Sou estúpido. Acabei de pôr uma capa. É assim. A capa vale 10€. Mas com aquela autoclanta. Ela fica mais ou menos a valer 15€ ou 20€. Dá mais um overpayzinho. É uma capa bonita para ter no inventário. Que o Knight foi estúpido e apostou. Eu meti na cabeça quando ia apostar a arma. E metia sem querer. De qualquer forma. Tá. Tá. Vamos ver se roda. Eu já vi um shot de castigo. Por isso já vamos em dois shots. Ok? Eu não sei se ponho em um contador de shots. Acho que é melhor não. Acho que é melhor não. Para vocês terem a noção que isto está às vezes depois. Se eu estiver a falar muito demasiado. Ok? Já é o bilhete a bater. Para já. Está calmo. Ok? Mas com o tempo isto... Biribiribob. Amigos. Vocês acham que vou ganhar ou vou perder? Digam a vossa dica. Não podes ganhar. Não devias ganhar. Agora podes ganhar. Agora podes ganhar. Mas antes não. Antes não podias. O que é que antes não podia? Não podias nada. Não podias nada. Não importa. Mas o que importa é meter cash. Não é direct? O que quero ver é beber. Caralho. Mas tu não estás a beber a beber mano. Vais ver no vídeo. Eu estou a beber depois. Vais ver depois. Mas não importa. Já vemos dois shots pessoal. Um por ter perdido. O outro por ter estúpido. Se eu ganhar este pote. Vamos ver se a capa vem. Porque ainda há a questão de ganharmos. E a questão de a capa vir. Tenho 24% de hipote se ganhar. Temos uma boa probabilidade. Não é mau. 130. Se ganharmos temos que beber um shot. Se perdermos temos que beber um shot. Está equivalente. Ok? Para já está equivalente. Vamos ver o pote. Mas é bom cash mano. É bom cash. É bom cash. Fazemos 130 paus. Bastante apelativo. Ui. 140 mano. Não chega aos 200. Ao menos deixa de ficar aí assim. Cabernet só bebe um. Ai ai ai. Ai que sorte. Quase quero ir nos 200. Quase dois. Isso é quase dois. Um e meio. Pronto. Um e meio. Mas tem que ganhar para isso. Tem que ganhar. Sai Knight. Ganha Knight. Para 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 para. Filha da mãe mano. E Knight tem que beber mais um. Mano. Isto é merda. A merda é que vocês tem que estar a beber. A beber. Sem ter um bônus mano. Estão a ver só. Já se foi a capa. Já se foi a capa o co merda mano. Aí está. Minha mão já está tremendo um bocadinho. Não sei porque. Mas está. Está mais um shotzinho. 3 2 1. A capinha a fugir. 1 2 3 e. Terceiro shot seguido. Pessoal que bebo. Sincerá a Conan. É bom vocês dizer. Oh Knight. Bebe shots a Conan. Outra vez estava um bocado cheio. Hoje. Bija. Três shots. Desguei-lhe. Sem parar. Oi. A garrafa está já a trema mano. Ou se calhar são os meus olhos que vão a tremer. Eu penso que a garrafa está a banar. Não sei. Mano. Três shots. Pessoal. É isto que não dá para gravar vidas com eles. É que eu. Se eu que tento fazer que estou bêbado. Ou que tento fazer figura do otário. Eles estão. Ei oh mano. A sério. Nunca na vida mano. Nunca na vida. Oh Rui. Tens que entrar mais no jogo. Ok. Estás super bêbado. Ei. Não importa. Rui. Qual é o valor que queres? Entre 20 a 50. Ah. Um bom tiro. Entre 20 a 50. Um bom tiro. 20 a 50. Puto. Pode estar um bocado baixo. Cara num 50 era demasiado. Pois. Mete 25. 25. Pronto. Entre 20 a 50. O Ruben pede para pôr um 25. Com licença. 21. 21. Tinha um bocado baixo. Tem que procurar aqui um 5. 21. Posso pôr aqui esta aqui. 23. 23. 23. 23. 24. E aí está. 25. Vamos entrar com 25 agora. Agora está um bocadinho mais fraco. Mas já. Nós já vemos 3 shots. Por isso. Eu pelo menos começo a ficar forte. Por isso. É como é que costumo dizer pessoal. Perco num lado. Perco num lado. E ganho no outro. É. O que eu estou a ganhar. É. E é. A vida já a entrar. Pelo espírito adentro. Mas não tem a mal. Vamos apostar. Vamos apostar. A ver se o pot entra muito rapidamente. Ui. 34. Tanta merda num pot. E só 34 items. Wtf mano. Está visto. Pot 34 dólares. 39 items. Está muito fraquinho este pessoal. Não está. Está muito fraquinho. O Knight vai entrar ali na parte final do pot. E ao bocado ser um. Um ticket médio. E ao bocado ser um ticket médio. Por isso eu vou entrar para ticket alto. É bem possível que eu consiga ganhar este pot. Mas. Quer ganhar ou perca. Não não. Se eu ganhar. Se calhar não bebo nada. Se ganhar não bebo nada. Por isso ganha aí mano. Para descansar um bocado. E vocês acham que eu ganho ou acham que eu perco? O que é que vocês acham? Não é o que querem. Eu acho que nós ganhamos. E tu Rui. O que é que tu achas? Oh oh oh. Mete mais. Não está bom. Não mete nada. Não mete nada. Não mete nada mano. Não mete nada. Está bom assim mano. Ai 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 ai. Quero se calhar se calhar. Por favor entre. Não entre. Não entre nada. Não entrou. Eu prefiro ganhar pessoal. Eu prefiro ganhar porquê? Porque se eu perder tenho que beber na mesma. Por isso mais vale ganhar. Não é manos? Da night. Da night. Ai mano a sério. Eu estou a ver e não estou a ganhar nada mano. Oh Jesus boy. Mais um puto. Oh my god. Eu estou a ver pessoal e não estou a ganhar nada. Isto é tão triste. Isto é tão triste. O cara está aqui para o lado aí. Isto é tão triste. Quarto shot. Seguido. Ai ai. Caralho. Pessoal. Isto arde mesmo. É de vodka mas arde. Também é um bom merder. Mas é bom. Arde o buraquinho. Arde o buraquinho. Pessoal. Não importa. Quatro shots seguidos. Agora é a minha vez escolher quanto é que eu vou meter. Ok. Bem. Eu acho que vai sair ticket baixo agora. Por isso eu vou chamar os tubarões. Big fish. Vou chamar os tubarões e vou meter 50 dólares. Foda-se. Porquê que os dois já apostaram debaixo de mim mano. Já vai ganhar o reborn agora. Agora vai ganhar o reborn mano. Pronto. Então se vai ganhar o reborn vou pôr 30 agora. Se vai ganhar o reborn agora vou pôr 30 dólares. Para não abusar muito da sorte meus putos. Esta é a field test adiato. Não é esta que eu uso. Pronto. Então vamos pôr 30 dólares. Ok. 30 dólares para não abusar da sorte. Pronto. 31. Ele tinha a seguir. É o Rui a escolher outra vez. E depois o Ruben. Vamos lá manos. Vai ser agora pessoal. Nós não estamos a conseguir ganhar um pote mano. Eu estou a beber e não está a dar nada mano. A minha ideia está. Ficou um bocado para trás. Mas. Insistimos na mesma pessoal. Mas se vocês quiserem tentar a vossa sorte. Podem ser mais surtudos que eu. Quissá. Não sei. Skinjoker está aí na descrição. Se não há o primeiro link deve ser o segundo. Está aí. Passem. Porquê que uma pote não entra mano. Porquê que uma pote não entra mano. Duas propostas de trocas. E vai a uma ver e não é nada. Está aqui puto. Anda pote. Aceita mano. Eu quero entrar na jogada mano. Quero perder tudo. E beber mais um shot porque tem as A mano. Anda lá. Anda Knight. Anda lá. Recebe a trade offer. Recebe. Duas vezes. Uma vez só. Dó. Dó. Vou aceitar para o trade offer. Pronto. Estão esses fegates a apostar. Vou entrar com os mesmos tickets. Assim vai ser injusto mano. Vou entrar com os mesmos pontos. Já não ganho este. Já não ganho este. Já não ganho este. Pronto. Vou entrar na mesma. Está entrado. Agora tenho que esperar que entre no site né. Pessoal. Sempre um bocadinho. É. E não tem mal nenhum. Entra. Aí está Knight entrou. Ui 95. Está na muxo outra vez. Está no muxo. Não está no muxo? Puto. Juro. Se ganhar o reborn eu vou ficar mesmo fodido. Sabem o que é que vou ficar fodido? Porque eu disse no início que se tivesse entrado. Eu ia ser ticket baixo. Por isso. Se ganhar o reborn eu fico fodido. Porque o baixo era onde eu ia mas não consegui entrar. Acham que vão ganhar agora? O que é que vocês acham? Não sei lá. Sei lá. O Rui já está a perder a motivação. MAS O NÃO. Eu quero ganhar mans. Se eu ganhar não bebo nada agora. Mas ainda ganho ali uns pauzitos. Mais 5. Mais 5. Mete um 5. Tu queres é que eu beba não é puto? Tu queres é que eu daqui a um bocado esteja aí já a dormir no jão? Uma moca dos diabos. Não pode ser a dread. Ai 98. Não mete mais. Mais 2. Não mete mais. Não mete mais. As regras são regras. Não mete mais. Está bom assim. Está bom assim. Está bom assim. É 98. 98 tens a estar? 98. Obrigado meus mans. Sai Knight ganha essa merda. Que é para não bezes nada. Para te safares esta ronda. Para te safares esta ronda. Anda lá. Não perde nada. Ganha Knight ganha. Não é perde nada ganha. Ganha. Oh my god. Quem é que ganhou mano? Eu disse dread. Eu disse mano. Filha da puta mano. E a pala deste filha da puta eu tenho que beber outro shot mano. Que merda. Olha aí pessoal. Quinto shot. Eu vi 7 outra vez e fiquei fudido. Faltam 2 para ficar fudido. Significa que se calhar se bezes 6 fico fudido também mano. Mas pronto. 5 shots. Estás ganhando a ganhar uns 300 para beber. Ah nossa. E a vossa. Foda-se. Já me está a gostar a beber. Para ser sincero. Já me está a gostar a beber. E já foram 5 shots com a pizza. Está tudo. E a sua caixa. Sr. Rui. Quanto é que achas que põe agora mano? Ou quanto é que achas que eu devo pôr agora? 30. Ixi. Pede muito. Tu pedes muito e os meus olhos já estão a começar a ficar meio muito embaciados também. Mas pronto. Vamos lá mano. É agora. É agora. Ok. 30. Rios favor 30. Então vamos lá começar já a pôr. Só para tentar entrar mesmo naquele bus. Estão a ver pessoal. Só para entrar naquele bus. 30. 30. O que é que nós temos aqui de trincar? Hum. Temos aqui uma cartel. Uma aquamarine. Ih mano. Até me custa ver as skins todas a entrar aqui meus putos. É uma telista lesa. Ai. Que cena do caralho. Mas pronto. Bora lá. O Rui bandou. Nós temos que fazer obviamente né. Accepta trade offer. Mano. Se for para perder ao Rui juros todo uma cabeçada puto. Vais parar a Setúbal mano. 4 mano. 4. Pronto. 4. Eu já vi 5 shots. Não foram 4 mano. Foram 5. Não estou a falar de cabeçadas. Ah ok ok ok. Não é bom. Anda lá Knight. Entra no pote e ganha-me esta merda finalmente mano. Tenho que ganhar um pote mano. Pelo menos um pote tenho que ganhar mano. Para compensar. Pelo menos a garrafa de vodka né. A sabendo que elas. Não vou me fazer a realidade foi o que eu as comprei. Mas não importa quem as comprou aqui. O que importa é. Perdão. Não estou a conseguir. Isto. A trade não está. Não está em. Está aqui a trade? Anda lá Knight. Aceita a trade offer. Está demorando tanto tempo mano. Porquê mano. É para eu perder outra vez porque a trade offer não entra. Pronto. Já está com 40 dólares. 52. Anda lá. Telemóbil da merda. Dois modos. Com licença. Anda lá. Putz. Mas o telemóbil bugou mano. Bugoua? Bugoui. Bugoua mano. Ei não boy. Olha aí mano. Não entra bebes. Não mano. Isto não vale. Olha olha. Espera espera espera. Foi muito lento. Mano o telemóbil está lento mano. Olha a cena mano. Mano. Anda lá. Autário de merda. Mano. Aceita o telemóbil estúpido. Anda lá pá. Vamos ganhar agora mano. Mais um shot. É o que vamos ganhar. Mas pronto. Anda. Anda lá. Entra Knight. Entra caralho. Entra aí. Ih se entrar com 30 é para o 100. Entra Knight. Anda lá mano. Entra uma vez só. Não entra. Entrei. Entrei. O que é 185? Ganha. Ganha. Ganha caralho. Ganha. Ganha. Cai lá Knight. Cai lá Knight. Cai lá Knight. Filha da puta mano. Não ganho um Puga. Nem ficas ao lado. Nem nada. Foda-se. As garrafas já foi mano. Só tenho mais uma agora. Foi um gajo que apostou 5 dólares. Enfim mano. Os gajos que andam a apostar uma é pouca. Não ganhar cara. Caralho aposto também 5 dólares. Foda-se. Mais uma garrafinha. Mais um copozinho. Abuso. Foda-se. Ah. Quanto é que eu já vi? 6. 6 mano. Noutra vez vi 7. E fiquei fudido. Já vi 6 mano. E não ganhei merda do pot mano. 5.000 mano. Se alguém tivesse atrasado. Tinha ganhado esta merda outra vez mano. Porquê? Telemóvel mano. Quem é agora? Sou eu? Ou és tu ou Ruben? És tu né? Nem sei. É Ruben. É Ruben. Dá-lhe dá-lhe dá-lhe. Mano assim não anda. Anda Ruben. Isto assim não ganha nada mano. O mínimo é 20. Não. É de 10 a 50. Pode ser de 10 a 50. Espera aí 10. Mete 15. Mete 15. Pronto Rubens vamos meter 15. Temos que ganhar agora. O que é que metes pouco? O que é que metes pouco? Temos que ganhar agora mano. Só para estar a meter pouco. O que é que tu está a ganhar ou que caralho? Vamos ver se o Ruben tem razo. Vamos pôr 15. Ué eu já ganhei com 3. Hummm. Não encontro aqui nada com. Pera aí. E ai tem que umas caixas destas. Das Chroma 3L. As caixas. Vou pôr 17 pronto. Pôr 17. Pode ser que 17 dê sorte mano. Vamos ver. Recebe a trade rapidamente. Bora. Bora. Pessoal temos que ganhar agora. Agora temos que ganhar caralho. Depois aposta o Ruben. Aposta eu mais uma vez. E chega por hoje. E chega por hoje que já está. Isto já está com um azar do caralho. E não está a ganhar nada mano. Uma pessoa quer é ganhar potes pessoal. Se vocês não ganham potes. Esqueçam. Esqueçam. Nada mesmo. Não vale a pena mano. Aceita esta merda. Aceita. Lá lá a telemóvel. Come on. Isto está a entrar agora. Lá mano. Mete aí. 17 dólares como tu disseste. Entra aí Knight. Não entra. O gajo não entra mano. O gajo não entra mano. O gajo não entra mano. Olha aí. Estou a apostar. O gajo não entra nada mano. Nada mesmo. Foda-se. Eu acho que vou já adiantar. Acho que vou já adiantar. E olha. Não vou adiantar nada. Se não aqui um bocado estou aqui para o lado. Não é melhor não. Por isso. Não não. Não vamos já adiantar pessoal. Pegar no copo. Começar já adiantar. Não é melhor não mano. Se não diga é melhor não. Começar adiantar. Depois em vez de ter B2. Tem que B3. Que seja foda. Com licença mano. Isto. A vida com comida. Isto é melhor que comer ao bocado. Estou aí num gregar. São um bocado porco. Não é. Tem que ter aqui amarelo. Olha sério. 100 dólares mano. Já tenho que beber um. Mas sabem qual é a merda. É que se eu perder. Tenho que beber sempre um. Estou farto de beber um shot todas as rondas mano. É estúpido mano. É estúpido. Mas também somos mais. Mas tu não beres. Vocês ganham sempre um pote menos de 100 dólares. Portanto. É fudido. E está difícil agora. Está fudido como caralho. Paulo. Olha só mas ganhámos. Eu prefiro beber e ganhar. Acho que é melhor beber e ganhar. Que ao menos sabe bem que mete uns trocos no bolso. Vamos lá ver o que é que a sorte nos reserva. Que não ganhámos nada. Estamos a perder o isto. É muito mal mesmo. E anda lá Knight. Ganha o pote mano. Ganha o pote. Vai para o Knight. Está teu. Está teu. 100 dólares. Olha o pote. Olha o pote a seguir. Ai ai. Tem que ser rápido então para entrar no pote a seguir mano. Mas já a meter já no próximo. Tem que pôr. Tem que pôr um shot mano. Primeiro. Mas vou deixar a seguir mano. Olha estamos prontos para acabar. E vou já a meter agora. Pessoal. Vou já a meter agora. E ver o shot enquanto. E ver quando tipo. Aquilo está a rodar ok. Ou quando está tipo. Ali o tempo a passar. E essas merdas. Vou só agora esperar pessoal. Só aqui a receber. É este tens de ganhar. Caralho. Receber trade offer. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver mais um shotzinho ok. Vou só tipo. Estou só sentado para trade offer. Está a demorar um tempo incontornável. Vou já tipo. Meter os items. Para a última aposta. Vou postar mais um bocadinho. Ok mano. Por tipo. Aí há o último pote. Isto tipo merece. Estão vendo. Estão vendo. Estão vendo. Estão vendo. Estão vendo. Vale a pena. Então para o último pote. É para postar uma faca. Está tranquilo. 56 dólares. Uma faquinha mesmo. Pode ser que a sorte pata à porta. Aceita a trade offer. Uma faca para o último pote. Vamos ver. Mas isto vai dar sorte. Olha outra faca. Olha o que vai beber. Não. Vai ser 5 shots. Vai ser 5 shots. Tem que ter 500 dólares no site. Não estou conseguindo entrar mano. Não estou conseguindo entrar mano. Esta merda não aceita mano. Está a chegar o telemóvel. Ih mano. Isso está a tempo mano. Eu quero ganhar este pote mano. Ei. Ei. Olha o que deu. Não vou entrar mano. Não vai entrar mano. Não posso fazer nada. Put. Eu não posso fazer nada. Estava. 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 Não entrei. Vou entrar no próximo. Fundei. De qualquer forma vou beber um shot. Vou fechar. Olha. Olha. Ele não queria ir a P5 cabrão Puta eu tentei ver se possível mano Eu até meti uma faca Perdiu a faca Oh meu Deus quem é que é o Oh tica de super alto na boa pessoal Vou ver um shot a fechar a outra vitória Vamos aqui encher Ixi mano é tão fixe ver o palco aqui a encher o copo 7 shots espetáculo Maravilhoso olhem ai agora Vermelho não preto Eu até estou ficando alto de tónico olhem Maros 7 shots peraldi 7 shots 7 shots de peraldi Membro Membro de enra mano A vantagem É que olhem uma cena mas já ganhámos um pote ok O outro que ganhámos Sei Apostámos agora 50 E vejam a cena mano Vejam a cena sei o tica está alto ao bocado ok Tipo eles apostavam tipo 475 Eles apostavam tipo 350 Melhor sei o tica 35 mil E agora eu apostei baixo por isso Se correr bem Ganhámos agora e não bebemos mano Porque tu já vi 7 shots direto 7 shots mano Não bebes não vais ver se não vais beber Mano está a 90 dólares Ninguém quer uma shadow daggers mano 90 ainda falta muito tempo caralho Puto ninguém quer shadow daggers Juro-te ninguém quer shadow daggers Ninguém quer shadow daggers Ninguém quer shadow daggers Ninguém Diz-me lá achas fixe ter shadow daggers de pizza Tipo qualas são aquelas shadow daggers É tipo Deixa cá a ver Scorched É uma merda mano Não é uma merda mano Scorched é tipo Real Bosta mesmo Não apostem mano Já vi Não Já chega mano Aí está Mano 2b7 Não suba mais 100 dólares Chega Chega 100 dólares Não apostem mais do que isso mano Só um gajo Mais vale que rebargrafa todas Não vale a pena estar a encher o copo Chega mano Oh mas Puto é só para enganar em uma esquina titada fixe direto Não vale a pena apostar mais do que isso Eu acho Puto se perder tem que vender mesmo mano Pessoal um shot garantido Agora para a ultima Esta é a ultima ok Por isso vou ver o 8 Diz agora boi a cara Se agora aposto no fim não vai ter quase nenhuma cara Ya ya Não vais ir a mim Ainda vai ficar ao lado e vou ficar tipo fudido Queres ver? Olha agora agora no fim Veio poucas caras Ganho Toma velho Está mano Ia ver na meme Mais sem powder Disse que eu meti a faca Eu ganho a cara Caralho Eu ganho a porta boa Gigi meu Olha ai mano Olha a tradeoffer Deixa eu só ver a primeira tradeoffer Se está a tradeoffer tipo um quanto quer Estão a beto Olha ai Naaah Minhas facas Essas facas já apostei duas vezes mano Duas vezes elas voltam sempre para o meu inventário Elas não fogem então a ver Vocês tipo apostam Elas tal Sempre no damonete Não vale a pena Mais um Poder abrir aquela capazinha Sabem que eu puxei ao bocado Essa que era Ao menos ficava aqui no lado Último shot Oitavo Só mesmo para vocês verem tipo Ai Nighty tal Bebe cheto Faço um vídeo a beber oito Quem manda Até bebi um só que fiz merda Aí está Último shot da noite Ou da tarde Ou da manhã Depende da hora que vocês verem Ei pá Virei um bocado de queixa por cima da mesa Não tem mal Bora lá Aí está mano Oito shots Estou de esguelha Não fiz a badalhoca Como fiz no vídeo passado Estou de queimado Parece-se de mitar A tua cara otário Para vocês depois dizerem Ai tal Bebes a porco Manos Oito shots De esguelha É vodka preta Mas é o que há Não tem a outra Já só tem isto em casa Também se fosse a outra Tinhas morrido Deu para fazer ideia Direto Olha aí qual é a tua Manos se quiserem apostar no skinjoker Está aí na descrição o site Deixem o like se gosta Comentem aí tal Partilhem com os vossos amigos Não custa nada Manos E eu faço Volto a fazer se vocês chegarem 800 likes Uma pessoa tem que beber A garrafa custa dinheiro Não é mano Não foi que eu comprei Não fui há uns tempos atrás Mas lutei mal Manos Espero que vocês tenham gostado Desculpem por roto Amigos Despeçam-se aí mano Beijinhos a todos Likezinho nesse vídeo Riquejam até já mano Até amanhã manos Pessoal Fiquem bem Abraço para todos E fui Fiquem bem